Contando o tempo E coloca chamas nesse arraiar E a rainha é tão bela Traz consigo a chama do São João Ela é toda poderosa Vai incendiar o seu coração Quando olhei a terra ardendo Qual fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha judiação? Vem moren no meu espaço Vem moren na minha sala Quero ver que é todo mundo Quero ver que é quebrar Vem ver o vento Vem mais cheio das fontes Essa curva até o sol raiar Vem mais cheio das fontes Essa curva até o sol raiar Esse teu zinho é salgado É gostoso e tem sabor Esse teu corpo suado É um cheiro de fruto Tem gosto temperado Est씁 thost e tem sabor Vem mais cheio das fontes Vem mais cheio das fontes A 242 A 242 A 243 A 242 A 244 Essa foi a nossa Miss Caipira, Regina França!